Fala galera, estamos aqui novamente no Vale Encantado, já começando com uma treta sinistra, Kohl, versus um Nazuto Ceratops, olha só, eita, já atacou o Nazutinho aqui ó, coitado, enquanto isso tá passando uma galera ali no fundo, presenciando aí o abate então do Scar contra o Nazuto Ceratops aí, se deu melhor e claro né, dá o seu mega grito. Muita gente gostou do nome Depasse Giga, então a gente vai deixar Depasse Giga, e agora aqui temos mais alguns inquilinos novos, que são o Scar, que é o Alossauro, e também alguns Archeonitomimos que eu já devia ter soltado antes na real, pronto ó, soltei agora, podem correr livremente. E também nós temos aqui o nome finalmente pro nosso Nigersauro, que é o Mokele, esse Mokele ele faz referência ao dinossauro, uma lenda na verdade, na África se eu não me engano, em que dizem que até hoje existe um dinossauro lá, que é mais ou menos da mesma espécie dos Sauropodes, então tipo, colocar o nome do Nigersauro, de Mokele, eu acho que faz bastante sentido, e também uma referência bem legal, obrigado aí por ter comentado. Enfim, daqui a pouquinho então o nosso Alossauro já irá sair, finalmente, mais um carnívoro aí pro nosso Safari, nós temos poucos, como eu já havia falado antes, nós temos só o Scar, que agora vai sair, né, no caso, também temos o Passy Giga, o Carl, e mais dois Demônicos, aqui ó, nós temos o Thunder e o Water, se eu não me engano, que tá por aqui, aqui tá ele ó, aqui embaixo, ele até caçou um Archeonitomimo, coitado, é, foi ele mesmo ó, tadinho do Archeonitomimo, tá aqui caído, mas temos vários. Uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês é que, como não chove há um tempinho, parece que o deserto está voltando novamente pra cá, pra essa área, o lago também aqui já tá secando, tinha mais uma parte aqui assim ó, mas já secou, também aqui embaixo tá bem menor do que antes, então parece que a gente vai ter mais um período de seca aí, eu espero que a seca não afete aqui essa parte da savana, ou pegue pelo menos o Pântano, que o Pântano ainda tá bonito, ainda tá bem florido, tá, tá da hora galera, tá da hora. Nossa, que lugar bonito! Vamos aqui observar pra ver se tem mais treta por aqui, nós temos a Mônica aqui mais pra baixo, né, a nossa Patossauro, também tem outra Patossauro aqui em cima, aqui nós temos os três Brachiosauros, ainda todo mundo vem, o nosso Destruidor agora ele foi pra parte do deserto, esse Destruidor aqui ele tá fazendo uma varredura por tudo, ele fica um pouco no deserto, elimina quem tem que eliminar e depois vai pra floresta, depois vai pra savana, é quase um ciclo dele. Bem legal, né, pelo menos ele tá migrando aí. E olha onde é que tá a maioria dos dinossauros, aqui ó, onde nós temos já um Giganotossauro, um T-Rex meio que junto, eles ainda não tretaram entre si, mas é porque o Passigiga ele é meio de boa, então acredito que ele não vá pra cima tão já. A menos que o Kroll, né, começa o Kroll, o Kroll. começa a querer chamar a atenção dele, né, tipo, querer chamar pra treta, assim, aí eles vão brigar com certeza. Ih, eu acho que vai rolar briga, galera. Vamos ver. Ó. Ou só vai passar pra cá? Não, acho que... Será? Deixa eu ver. Ah, até que tá de boa. Olha, aqui é muito passivo. Eita, tá correndo atrás ali, ó. Cês viram? Tava correndo atrás na hora que eu te amimo, coitado. Enfim. Aqui tá de boa até, galera. Estão tranquilos. É que o Passigiga não é violento, então, tipo, vai demorar um pouco, talvez, pra eles começarem a lutar entre si mesmo. Ih, já deu um grito ali, ó. Não quis nem saber. Tá devorando aí a carcaça do Nazuto. Será que o Giga vai comer a carcaça do Nazuto que foi do T-Rex? Que é do T-Rex ainda, na verdade? Bem na cara dura, né? Ele chega ali e come. Quer nem saber. Mas não, ele tá esperando. Pacífico. Bom, só deixa eu ir pra cima aqui porque parece que o Scar já vai sair, então. Saindo aí o Scar. Será que o Scar vai ser o novo Killer? O que vocês acham? Olha a lindeza dele. Scar aqui, por que Scar? Scar, não tem nenhuma cicatriz, nem nada? É só um nome decorativo, meu. Daqui a pouco ele vai ter cicatriz, galera. Com certeza, ele vai lutar com alguém. Com certeza. Ai, ai. Então tá aí o nosso Scar, né? Nosso Alossauro. Muito legal. É verdade. Por ter colocado aqui o Alossauro, a gente também tem uma referência bem legal. Só deixa eu ver ele aqui, ó. Ele vai caçar. Ele vai pegar um cabritinho, ó. Chegou catando um cabrito. Legal, bacana. Vai devorar ele. Pronto, devorou. Muito legal. Bom, uma coisa legal de a gente ter colocado o Alossauro é que ele tá fazendo referência também àquele Battlehawk, que é do Jurassic World, que é antes do Jurassic World 3. É tipo um ano depois, na verdade, do Jurassic World 2. Bem legal. É sim. Esse cara tá aqui tomando sua aguinha, de boa, perto do pântano. Se bem que aqui, ó. As concentrações de dinossauros e herbívoros, principalmente, estão sendo aqui em cima e aqui embaixo no pântano. Muito legal. Aqui, ó. Ah, que legal, galera. Os niger saurinhos aqui, de boa. Eu acho que a gente pode botar até drill. O que vocês acham? Vamos botar uns drills? Vamos colocar uns drills, então. Pronto. Coloquei aqui os cinco drills. E, aliás, já terminou até bem rapidinho. Vamos aqui. Só mais um pouco. Foi. E aí tem esses dois ainda. Eu acho que a gente pode colocar bastante herbívoro. Quanto mais herbívoro, melhor. Então já comente aí um herbívoro que você quer ver. Um herbívoro diferente, galera. Diferente. Vou colocar uma coisa mais variada aqui, né? No caso. Ó, vou liberar esses dois aqui. Pronto. Aí, ó. Se vocês quiserem colocar o nome para os nossos drillzinhos também, fiquem à vontade. Olha esse correndo aqui. Ai, que bonitinho, galera. Viu, bonitinho. Eu espero que eles fiquem juntos. Porque, tipo, esse aqui já está correndo para lá por causa do alossauro. O Scar é meio perigoso. Eu estou com medo. Ó, nem tomou água. Só saiu correndo. O Scar botou no moral já. Ó, saiu mais um aqui, verdinho. Aí, ó. Está saindo, galera. Eu decidi colocar na savana porque é um local legal para esses tipos de dinossauro. O que vocês acharam? Acho que é bem bacana deixar aqui mesmo. De repente a gente pode colocar até mais drill. Será? Deixar um grupo bem grande, estilo os Archeonitomimos. Dá para fazer também, galera. Dá para fazer. Acho que fica legal. Olha só. Só falta mais um aqui. E já era. Agora eles vão se divertir. Ih, o Scar está dormindo. Azar, Scar, velho. Só aproveitando aqui o solzinho. Deixa eu ver aqui os outros. Tá, tem alguns tomando água aqui. O Destruidor está dando uma visita aqui para os Brachiosauros. Aqui mais para cima está os nossos Sinuceratops. Os Carnívoros maiores estão bem aqui na parte do meio em cima. Só o Passigiga está voltando lá para onde ele tinha colocado ele antes. Onde a nossa equipe tinha colocado antes. Olha só. E o Carl está aqui. Beleza. É, está tranquilo. Os Drills já estão se reunindo, então está de boa. Um Drill teve coragem e tomou água aqui. Azar, Drill. Aqui tem coragem. Drill não tem medo de nada. Respeita. Caraca, os Estiracossauros ainda estão vivos. Eu não sei se vocês se lembram, mas os Estiracossauros faz muito tempo que a gente colocou eles. Muito tempo mesmo. Eu acho que é porque, tipo assim, eles adotaram uma estratégia bem interessante. Eles estão sempre aqui em cima, os Estiracos. Não só os Estiracos, mas os Anquilosauros também. Sempre afastados dos Carnívoros. São bem inteligentes, ó. Interessante, galera. Mas agora com o Alossauro aqui embaixo, então provavelmente pode ser que ele suba lá para onde os Estiracos e os Anquilos estão. E aí cause um reboliço lá. Pode ser que aconteça isso. Tem grandes chances de acontecer isso na real. Enfim. Pelo menos a maioria dos Carnívoros está aqui no deserto. Ou pelo menos próximo do deserto. Ah, tem uma outra coisa. Alguns comentaram que queriam Velociraptors. A gente vai colocar Velociraptors sim. Mas por enquanto não. Justamente por causa do nosso equilíbrio do ecossistema. Então eu acho meio perigoso a gente colocar agora Carnívoros. Vocês podem ver que já está tudo de boa. Cara, isso aqui é um ecossistema perfeito. Na moral. A gente penou para conseguir isso aqui. É sério. Lembra no começo que a gente colocava muito Carnívoros e ele acabava devorando. Todos eles acabavam se devorando e devorando a todos. E agora a gente conseguiu chegar num momento assim, numa parte da ilha. Num momento assim do Safar em que está tudo de boa. Está tranquilo. Cara, a gente ainda tem disputa, caça de Carnívoro contra Herbívoro ou Carnívoro contra Carnívoro. Mas isso aí faz parte da natureza. O que eu quero dizer é que a gente não tem mais aquela coisa de tipo Carnívoro atacando tudo. Sabe? Tipo destruição total no caso. Ou só Herbívoro também. Não é legal ter só Herbívoro no caso. Então a gente tem um ecossistema bem perfeito aqui. Eu estou pensando até em abandonar, não abandonar, acho que abandonar é uma palavra muito forte. Mas eu estou pensando em sair desse safari e tentar vivenciar um novo local. E deixar esse aqui. Porque ele já está perfeito, galera. Já está no ecossistema legal que a gente conseguiu colocar. O que vocês acham? Será que a gente deve mudar para outra ilha? Como por exemplo aquela que a gente encontrou há uns dois episódios atrás. Que no episódio atrás, na verdade, a gente estava lá ainda, né? O que vocês acham? Será que a gente deve ir para lá? Ou será que a gente deve explorar e achar uma nova ilha? Eu posso mandar uma missão agora para a minha equipe? Procurar novas ilhas? Para a gente começar um novo ciclo? O que vocês acham? O Skar está lutando aqui com aquilo. Foi exatamente o que eu falei. Não falei que o Skar ia subir lá e ia começar a tretar com o Anki e com o Tiraco? Aconteceu exatamente o que eu previ. Olha só. Aqui o Skar está com 64%. Caraca, agora está com 29%. Quanto isso, o Kilosaur está com 38%. Então, ó. Vai embora. Agora tem Skar. Agora tem Skar no nome. Certinho, né? Skar no nome e Skar no corpo. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar nos comentários os próximos herbívoros e carnívoros que vocês querem ver aqui no nosso Vale Encantado. E se vocês também acham que a gente deve mudar para outro. Bem, o que vocês acham? O que vocês acham? Valeu até a todos. Até mais. Tchau. Fui. Tchau.